Boa noite. Chegando aqui com mais um vídeo aqui na cidade cruzeiro do sul. Também está tudo destruído. Olha tanto de sucata. Isso aqui estava tudo no meio da estrada. No meio da rua. As máquinas precisam limpar. Muitos falam. Tem gente que fala assim, como é que o político não arruma as casas, mas vai arrumar as casas para quê? Está tudo quebrado. Eles têm que arrumar só as estradas, porque as casas vão ficar abandonadas. Olha esta casa aí. Crê em Deus. Entulhou de sucata em roda. Aqui a parte do fundo foi tudo embora. Ih, mas era comprida esta casa aqui. Olha o tamanho que ela era. E olha lá no fundo. Onde é que eu vi uma patrola que a água levou também, está no meio da sucataiada aqui de cá. A serrinha ali não presta para botar lômoguinho, acho que não, não é? É a sucata ali. Não sei se ela presta ainda. Aqui, ó, só virou um entulho. Também o rio tá logo ali. Lá, ó, tem uma máquina. Aqui tem uma máquina, tá no meio dos entulhos. Aqui também era cheio de casa, foi tudo. Essa chapinha aqui, ó, não é chapa de fogão. É chapa de disco, disco laser. Aí tem uma figueira, ela tá firme ainda. Aqui não sei se era restaurante, só que na época que não deu invasão de água, nem dava pra enxergar. Que tinha todas as casas ali, ó, na beira da rua. E agora que o rio detonou, dá pra ver parte dos fundos. Ali tem uma máquina que a água levou. Depois eu vou mostrar ela. Vou mostrar um pouco dessa sucata aqui, ó. É um casão bonito, feito de gesso por cima. Ó, só. O gesso é o primeiro que fica detonado. Caraca. A parede aqui também, ó. Aqui onde saia churrasco, hoje tá virado um deserto. Mas que tipo de parede é essa? Ali parece um gesso grudado. Ah, é um gesso? Mas o gesso em cima, na parede, ali não sobrou nada. É, não descuidou. O colchão tá ali. Toda essa terra. É, querido. O banheiro sempre sobra, o vaso. Ó que colchão bonito, aqueles colchões caros. Ficou ali cheio de água, hein. Ai, meu Deus. Tem pelego de cavalo, hein. Máquina de cortar grama, pegou água, já não presta mais. Aí tem sucata. E ali diante tem uma máquina que a água levou. Aqui, essa casa nem tava pronta. Nem chegaram pronta, olha. Ó a água cedo que tem ali. Aí eu tô com umas botas. Hoje eu tô de bota mesmo. Comprei hoje mesmo. Vou passar nessa lameira aí. Eu vou passar ainda aí. Nesse entulho. Tá louco. Quanta pocheca. Ai, caramba. Olha ali, ó, fio. Quase que eu levei um tombo. Se eu caia daí, eu ia dizer, quase caí. Ó, e agora quem poderá me defender é o chapulhinho colorado. Olha o entulho que a água deixou ali. Aqui tem uma máquina. Ó. Como é que ficou aí. É uma reta escavadeira. Tá fincado ali. Sabe lá de onde a água? Onde a água trouxe? Tem uns pneus, tá tudo ali, ó. Só a parte dos vidros aí ficou detonado. Brincadeira. Uma máquina tão pesada. Agora estou ela. Pois é. Tem força essa água. Olha o entulho que bateu contra. Cruze. E ela tá por cima dos entulhos. Nem a máquina o rio não respeita, né? Não. Deus querido. Mas olha a raizama que tem ali, tchê. Sim. É tua, máquina? Tá. É tua? Não, não é minha. Era prefeitura, mas não era eu que trabalhava. Para que quer dar uma conferida lá no canal. É no canal do... No YouTube. Dá uma conferida lá para... Estou fazendo uns vídeos. Tu vê, ó, essas partes plenície aqui, ó. Tu vê? Isso aqui, de repente, milhares de anos atrás, a água já passava ali. Só que o povo, às vezes, não se dá de conta. Agora você pensa, por que que tem essas terras tudo de areia? Porque talvez há milhares de anos a água invadia, era o mar aqui, né? É, sim. É, pode ser mesmo. Pode ser. Meu, aqui também. Aqui foi madeirota também. É, madeirota, se der bastante. Sim. Tem que ir, ó. Uma água não faz, né? É, amor de Deus. Tomara que não aconteça mais, mas... Eu digo uma coisa. Essa máquina só custa um chifra, ela está entrelaçada nas árvores. Ela levou mais de 200 metros. Tá louco? Lá era o parque de matos, dois prazes. Meu Deus, mas ela veio junto com esse entulho de madeira, então? Sim, veio tudo junto. Mais de 200 metros. Deus do livro. Ainda pensei, ó, como é que tem essas madeiras por baixo? Ela estava em cima e a água trouxe. Sim. Por causa da madeira, né? É, impressionante. É. Por causa da madeira. Por que que eles não tiram ela também? Não, eles queriam tirar, mas não sei pra que que estão se cebando. Já tinham até tirado. É. O certo é só a mesa com guincho, vai tirar uma máquina dela. Só com guincho, vai tirar como? Vai tirar como aí. Com outra reta vai ser difícil tirar. Sim. Aqui lá não anda mais, não tem droga. Tem que cortar tudo com os galhos. É, tem que cortar todos os galhos. O mais fácil é guincho com guincho. Aqui, essas partes aqui também estavam cheias de casa, né? Isso aqui pra aproveitar só as peças dessa máquina. Que tem várias máquinas desse tipo, desse tipo. Sim. Aí tem que levar lá no parque e usar o que que estragar nas outras. Usar dessa aqui e tirando. Essa marca aí é... Porque nem eu acho que quem vai querer uma máquina dessa. Essa marca aí é pouco falada, o GCB. JCB. JCB. É bem falar isso, é só... Não, isso é quase só essa que estamos, nós temos uma, nós temos três. Tem mais. Era essa aqui. Quatro, o GCB e uma Rondon. Agora essa aqui foi na enchente. A outra, a minha que eu tô trabalhando, tá desde dezembro na oficina, não deram de fazer ainda. E vai completar um ano agora, afinal de um ano que ela vai estar na oficina e não fizeram nada, né? Por causa de... Por causa de... Por causa de... Por causa de quantos eles queriam, por causa de doze mil. Não fazer uma máquina. Agora tu vê tanta terra. E agora aqui, agora... Pena que levou uma máquina dessa ali. Tem a patrola lá também. Uma patrola velha. Mas pra lá ir... Uma... 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 Mas a... A patrola ficou no... Onde ela tava, ficou no mesmo lugar. E essa máquina trouxe até aqui. É... Imagina a força que não tem. É, e a patrola ficou no lugarzinho onde ela tava, ela ficou, não saiu. E essa aqui veio arrastando pra cá. Imagina o rio ter levado lá. Né? Mas agora tanto lixo aí, tanta terra. Vai que uma hora vai embugar o Porto Alegre lá. Porque isso a... O que? Leva de entulho, de... De... Barro, né? Oh, mas aqui tava cheio de casa ali também. Uhum. Ele, o livro, tudo tinha casa aí. Um deserto. Isso é um deserto. Hum, cadê? Isso é um passe de estrela que vai pra Lajado. Na beira rio, vocês foram? Não. Não. Nós viemos de lá, pra cá. De lá. Essa que vai a beira rio, pra Lajado ali, vocês é pra ver ali. Mas ali, estrela também. Aí vocês vão se apavorar. Marmita também foi feia foi. É, não. Marmita, ela disse que foi muito feia. Lá não foi lá ainda. Onde você disse que tinha uma patrola? Olha só. Mas tem que atravessar aqui, ó. Ai, tá mais lá dentro. Mais adiante. Ei, quanta destruição ali dentro. Tem que passar por ela ali. Deixa esse pedrão pra lá, ó. Sim, eu vou dar um chego lá. Dá uma conferida uma hora ali no canal. É lá no YouTube, né? Sim. Uma hora dessa, você vai... Tem que atravessar a hora de ir embora ali. Aí a gente vai enxergar. Sim, eu vou dar um chego lá. Mas que arrancada que a água deu aqui, diabo. Tem que acolher a terra, a terra. Mas onde vai parar tanta terra assim, se vai pro lado de Porto Alegre, aquilo lá vai com o tempo embugar lá pra baixo. É muita terra aqui de sol. Aqui era tudo partes de rua. E... Os buracos que a água fez ali. Quanta terra que foi embora. Em algum lugar ela para dentro das casas. Ali tem um monte de sucata também. Passar por aqui. Vamos ver. Se você acha essa máquina que falou que tá... Tá meio encalhada ali. Olha só. Sobrou uns entulho aí. Eita. Tá louco quanto entulho. Aqui tem muito prédio. que foi arrancado pelas águas. Que foi arrancado pelas águas. Aqui detonado ali. Prédio, casa. Aqui era tudo prédios de... Só sobrou o piso. Aqui tem oficinas mecânicas também. Aqui tem um lavatório de automóvel também. Aqui tem uma patroa. Essa aqui também foi arrastada pela água. Porque aqui era uma rua. Daí eles abriram de novo. Porque aqui tinha... Vamos falar uns três metros de entulho. Ali era tipo... Um CTG. Um galpãozinho crioulo. E aqui tá a patroa. Ela não tinha nem pneu. E água era toda. Pode ver o cisco que tem por cima. Caraca. Aqui a água veio. Pode ver do lado que ela veio. Desse lado aqui. Ó. Capoeirada que ela deixou. Aqui daí ela... Ela se encalhou. O arado acho que abaixou contra... A terra aqui. Daí ela se encalhou. Por pouco que ela levanta ó. Os eixos ficam altos. Pois é. Mas é isso aí galera. A gente vê num... Num próximo vídeo. Mas vou mostrar um pouquinho aqui ó. Ali tem mais uma sucata levada pelas águas. Talvez era um... Um micro... Uma... Uma van. Uma van boa ainda. E a água... Terminou com ela ali ó. Mostrar um pouquinho ó. Tá vendo quanta capoeira tem contra ela ali ó. Ela foi arrastada pelas águas. Ali também tinha a casa ali ó. Pode ver. Só sobrou esse pilar. Que era tipo um CTG. Um quiosque. Mas então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo tche. Até mais. Tchau. Tchau.